O coração de Maria, irmã de Lázio, estava muito triste, porque ela dava testemunho da bondade de Jesus, contava para o povo o que ele fez por ela, o que ela viu fazer por outras pessoas, mas pediu que ele viesse orar pelo irmão e não veio, e o irmão morreu. E esperaram, esperaram e sepultaram, já fazia quatro dias sepultado e Jesus chegou. Aí Jesus, a Marta, foi falar com Jesus e Jesus, então, disse para ele que o irmão iria ressuscitar e mandou que chamasse Maria e ela estava decepcionada. Você já se decepcionou com Jesus? Já, minha irmã? Isso é obra do demônio. Nós temos que estar com ele em qualquer tempo e crer que ele é a senhora em qualquer situação e sabe nos dirigir. João 11, 28, diz assim, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria. A Marta foi chamar a Maria em segredo, que estava lá arruinada. A Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. Ô, meu irmão, o mestre está te chamando. Vamos acordar para a vida agora? Veja essa pessoa que acordou e foi abençoada. Essa bengala, para que que é? Dez anos que eu ando com essa bengala, nem dentro de casa, nunca. Só com ela? Sempre com ela. Imita como é que a senhora andava com ela, imita. Põe ela nas costas agora. Vai, está livre. Não tem mais nada aí. Não tem mais nada. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar agora, Pai. Muito obrigado. O Senhor faz desde a cura de uma tristeza até de uma depressão das mais sérias. E um desapontamento contigo que não pode existir. Deus, eu oro para todos que estão desapontados agora. Eu amarro esse espírito do desapontamento, expulso e digo fora, em nome de Jesus. E você diz amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo.